Prepara a pipoca que hoje o vídeo tem duas dicas bem gostosas de assistir. Oi, eu sou a Maria, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar dois filmes leves e divertidos de romance pra você ver hoje mesmo. Pra começar, eu quero te pedir pra ir deixando o seu like, comentando e compartilhando porque aqui no Descubra você encontra sempre ótimas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Então agora vem comigo conhecer mais sobre dois filmes leves e divertidos de romance que você pode assistir hoje mesmo. Tratamento de Realeza A primeira dica é o filme Tratamento de Realeza, uma comédia romântica dirigida por Rick Jacobson e que traz nos papéis principais a atriz Laura Marano, já conhecida por seu papel no filme O Date Perfeito e Mena Massoud, ator que estrelou a adaptação live action de Aladdin. Tratamento de Realeza conta a história de Izzy, uma mulher que administra seu próprio salão e não tem medo de falar o que pensa. Um dia, ela e seus colegas têm a oportunidade única de cortar e modelar o cabelo do príncipe Thomas para o casamento real. Ele, por sua vez, administra seu próprio país, mas está prestes a se casar por dever e não por amor com uma mulher que mal conhece. Os dois se conhecem nesse evento e acabam criando um vínculo que não conseguem descrever. Izzy mostra para Thomas como viver uma vida normal, fora da realeza, e ele descobre que precisa seguir mais seu coração para assumir seu destino. Tratamento de Realeza é um filme leve e despretensioso para curtir romance e dar boas risadas. O filme acabou de chegar a Netflix e você pode assistir dublado ou legendado em português. Dia dos Namorados All Things Valentine A segunda dica é o filme Dia dos Namorados, um romance dirigido por Gary Hervé e mais uma produção Hallmark Channel. O filme é estrelado por Sarah Ruffert, que também atuou em Suits, e Sam Page, conhecido por The Bold Type e Mad Men. Dia dos Namorados conta a história de Avery, uma blogueira que vive uma sequência de decepcionantes dias dos namorados e está pronta para desistir do amor. Um dia ela precisa levar seu cachorro ao veterinário e lá conhece o bonitão Brandon, por quem se interessa. Mas ela acaba descobrindo que ele é o cara que tem deixado comentários grosseiros nos seus posts, colocando a culpa do fim do seu último namoro no blog de Avery. É aí que ela se questiona se a sua sorte realmente mudou e se o vínculo que eles começam a construir é uma verdadeira história de amor ou só mais uma decepção amorosa. Dia dos Namorados é um daqueles romances leves e gostosos de assistir que acabou de ser lançado no Amazon Prime Video e você já pode assistir hoje mesmo, dublado ou legendado em português. E você, vai colocar esses dois filmes na sua lista? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para compartilhar o vídeo e o canal com quem gosta de boas dicas e curiosidades sobre filmes e séries. Gostou do vídeo? Quer descobrir mais? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades.